Olá, eu sou o Marcos, e hoje eu tenho para vocês Star Wars Bounty Hunters Vol. 7, Droids Sombrios, ou Dark Droids. Bom, aqui em que a gente vai dar sequência, estamos nos eventos que aconteceram no Vol. 6 Bounty Hunters, que depois que o grupo de caçadores de recompensas foi atacado pelo Esquadrão Infernal lá, eles removeram a memória do Valance, porque o Valance tinha sido utilizado como um ciborgue do Vader, e teve acesso a informações sigilosas, então eles foram lá, removeram as memórias do Valance, e agora está simplesmente perdendo a memória como um todo, e está perdendo a memória como um todo, e perdendo a sua humanidade, né? E a Tonga então resolve que ela tem que salvar o Valance de qualquer forma, porque ela perdeu um monte de gente, e resolve fazer qualquer coisa para salvar o Valance. Então a primeira coisa que ela resolve fazer é chamar mais alguns caçadores de recompensas para o grupo dela, que é o Keltana, o Deathstick, o Durge, tá? E mais, tem mais um pessoal aí, eu realmente não lembro o nome de todo mundo, que é difícil, até o Dengar passa o momento aí, mas não chega a se juntar ao grupo, tá? Enfim, qual que é a missão deles inicial? É assim, praticamente as primeiras 30 páginas é um mega clichê. Reúne um monte de gente, um monte de caçaria de recompensa, de um monte de lugar, da série do Crimson Doll, da animação do Clone Wars, de um monte de lugar, enfim, para fazer o quê? Ir atrás do Boba Fett. E aí, se deduz que eles querem prender o Boba Fett por algum motivo, como se tivesse alguma recompensa pelo Boba Fett. Até tem, na verdade, o Black Sun, né? Ou tá atrás dele e tal, e eles vão atrás. E aí tem toda uma cena de luta clássica, de que os caras que, eventualmente, vão se tornar amiguinhos, mas no começo eles se desentendem, por qualquer motivo que seja, e lutam. E aí, no final, descobrem que, na verdade, ela tá atrás do Boba Fett, porque ela quer informações do Boba Fett, ela não quer prender o Boba Fett. Enfim, eles entram num acordo, de que eles vão simular a entrega do Boba Fett pro Black Sun, e aí ele vai dar as informações que eles querem. Aí, nessa entrega, obviamente, acontece muita coisa, né? Fora, assim, aquelas confusões básicas que as recompensam, né? Que um trai o outro, que o outro trai o um, e que a missão de um não é exatamente a missão do outro, e cada um tem interesses próprios, não sei o que lá e tal. E tem um mega conflito, um mega não sei o que, e eles, enfim, acabam meio que liquidando o Black Sun, e o Boba Fett acaba entregando, então, as informações que a Tom queria, que eram as coordenadas, na verdade, de um código para um lugar X pra um cara que é perito em ciborgues. E ele vai, então, provavelmente, auxiliar o Valance. Então, é isso que eles partem. Eles partem, então, pra esse lugar, e quando eles chegam lá, assim, aí você pode estar perguntando, onde estão os Dark Droid, né? Onde estão os Droid Sombrios aqui? Pois é. Apesar desse volume ter o substituto dos Droid Sombrios, é uma pequena passagem só, tá? Que eles vão fazer no volume como um todo. Enfim. Então, eles chegam nesse lugar, que é uma base escondida e tal, e essa base vai contar o histórico da base. E esse histórico da base faz referência às Guerras Crônicas. Primeiro que é um personagem que é relevante aí, que é o... Eu não vou entregar a Tala Passoca, obviamente, mas, enfim, é um personagem que vai ser meio que um vilão rápido, uma aparição rápida aí no quadrinho, porque, enfim, tem uma resolução desse personagem nesse volume mesmo, vai contar o histórico dele, que era amigo do Jungle Fat. E eles foram em busca desse lugar, porque a família dele ajudava os droids, e o cara queria se tornar um cibórdio, e o droide, enfim, tem umas paradas meio... Não sei, achei meio estranho, mas enfim. Então, conforme eles aportam, os caçadores de recompensa aportam nessa base espacial perdida na galáxia e tal, você vê a mesma cena dele chegando, com o Jungle Fat chegando no passado, então. Então, você vai ver esse paralelo da recepção dos droids. Então, a base só tem droids, na verdade, e eles vão, então, arrumar, ou deduzem que vão arrumar o Valance. Obviamente, é aqui que começa toda a confusão dos droids sombrios. Só que, aqui, não tem só os droids sombrios, porque os droids que têm essa base, eles são, digamos assim, fiéis de Ajax, que é um droide antigo que vai fazer a revolução dos droids da galáxia, acabar com a escravidão droide na galáxia, e eles vão, então, tomar a galáxia. Então, eles estão esperando a Ajax retornar e tal. E aí, paralelo a isso, você vai ver algumas cenas do passado também. Por exemplo, o General Grievous, que foi lá, tentou contratar eles para fazer droids, aí, enfim, teve uma treta. E, ao mesmo tempo, vai passando o presente que você vê desenrolar de três grupos, praticamente, nessa base espacial, que são os caçadores de recompensa, você vê o grupo dos droids, que são fiéis ao Ajax, e aí você vê os droids sombrios, de fato, que estão infiltrados ali. Porque, lembra, se você viu as resenhas de Star Wars aqui, eu falei sobre isso, principalmente na Afra, né? Onde tem um resumo, praticamente, de todos os droids sombrios, a série, né? Os droids sombrios que estão passando por todas as... A série Star Wars do volume 7, né? Menos o Vader, enfim, que vai surgir no volume 8. Alguns droids, praticamente, metade dos droids aí foram possuídos, né? Pelo Spark Eternal lá. E aí começa uma revolução aí, uma mega guerra, um mega conflito e tal. Tá tudo errado, né? O Valance é possuído, eles fogem dali. Enfim, eles tentam continuar a dar um jeito de continuar atrás do Valance. Aí eles encontram a formação, onde o Valance foi parar, vão atrás do Valance e lutam. Enfim, é aquela coisa de... Volta, reviravolta, reviravolta, reviravolta. No fim, conclusão da obra, tá? Até a Tonga, parte do time acaba sendo traído, né? Outra parte sempre deixa eles ali, né? A Tonga e o Zulkos, né? Na verdade, ficam abandonados, porque o resto do time sempre vai embora. Larga, eles roubam a nave, roubam todos os dados, dinheiro deles, e vai embora. A Tonga acaba sendo aprisionada pelo Valance, para ser transformada num ciborgue, que os droids sombrios querem, então, dominar. Primeiro os droids, ciborgues, depois tudo biológico. Enfim, aí, obviamente, que no final meio que se resolve de uma forma, enfim, meio Deus Ex Machina, né? A esposa da Tonga acaba cruzando com a ex-tenente do Império, que fugiu do Império para conseguir o banco de dados de memória do Valance entregar para um casal de recompensa que entregasse para o Valance. E aí, chega uma hora que sempre está no chip, e aí o Valance volta ao normal, para, assim dizer, recuperar sua memória. E aí, porque ele recupera a memória, simplesmente perde ou desconecta, né? Dessa mente, a raiva, que eu esqueci o nome em português, né? Mente de colmeia, né? Do Spark Eterno. E ele desce o cacete em todos os droids, e meio que termina por isso mesmo, né? Na África, a gente já viu como é que as coisas acontecem, e aqui sempre a gente fala que os droids deixaram de ser possuídos e tal, e a história meio que fica assim. Só que tem um momento final ainda, né? Que é o quê? Porque, conforme o Valance lembra as coisas, ele lembra do Han Solo aprisionado. Então, ele resolve, então, meio que, não se a gente ameaçar o Jabba, mas ameaçar a arma secreta do Jabba, que é um droid gigante também. Aí tem uma batalha lá, como é que chama o nome? Enfim, lá na pista de corrida, né? Onde o Anakin ganhou a corrida, e tem uma batalha lá e tal, e conclui assim, na verdade. Meio que cada um na sua, todo mundo seguindo seu caminho. Na verdade, muito interessante que a conclusão foi a conclusão mais feliz de todas. Cada um foi pro seu canto, fazendo o que queria fazer. Na verdade, acho que tem um personagem só que não tá muito feliz, que é o Bosque. É o único que parece ter se arrependido da escolha que fez. Todo o resto parece estar super bem. Ah, agora sim, agora tá tudo certo, vamos seguir nossa vida. Tem até umas coisas difíceis, não, vamos construir nossos laras aqui, vamos fazer uma coisa legal aqui. Enfim, achei que é meio corrida, né? Tem vários momentos clichês, e é o que eu tenho falado, né? A série de caças de recompensa aqui do Bounty Hunters, eu acho que tá meio, não sei, eles já se enfrentaram ao longo desses sete volumes diversas vezes. Diversas vezes, sabe? São sempre os mesmos, sei lá, dez, doze personagens, que por qualquer motivo que seja, eventualmente um foi contratado por A, e o outro por B, eles se enfrentam e seguem a vida, sabe? Um mata o outro, eu tento matar o outro, mas no dia seguinte são amigos que estão trabalhando juntos. Assim, não que isso não possa acontecer, só que eu acho que falta profundidade do desenvolvimento da história, sabe? As coisas estão meio corridas, sei lá, eu não sei, é a sensação que eu tenho, tá? Enfim, só pra só informar, então, esse aqui reúne os edições de número 35 e 42, tá? E escrito por Ethan Sachs. Quase duzentas páginas pra esse resumo breve que eu fiz aqui, tá? Bom, caso você queira adquirir, link afiliado aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, manda nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho